Música Tem dias e um dia quando sai o fim Angústia, parte não tem tamanho Dá vontade de chorar, acalma Insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra que vinda a tua cabeça Mostra a ele quem está contigo Na pele de atalma Insista, se anima São dias pra lutar Mas eu pensei Na matéria rima que eu te comei Eu já sabia que teria dias Que tudo morre se ameaça E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou a notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zerando Tô segurando Tô acalmando Tô guiando Tô te rodando E o resto é detalhe Eu estou rodando Aí não vou comigo Mas você vai chegar lá O que acontece é que eu fiz Suas guerras pra ganhar Mas ninguém sabendo Que durante esse dia Onde eu vou lutar Ah, mas ninguém sabendo Que durante esse dia Você pode confiar Ah, mas por tanto de batalha Eu tô na vida Mas eu pensei Na matéria rima que eu te comei Eu já sabia que teria dias Que tudo morre se ameaça E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou a notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zerando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te rodando E o resto é detalhe Eu estou arrombando Daí o rosto do rio Mas você vai chegar lá O que acontece é que eu fiz Suas guerras pra ganhar Mas ninguém sabendo Que durante esse dia Onde eu vou lutar Ah, mas ninguém sabendo Que durante esse dia Você pode confiar Ah, mas ninguém sabendo Tô tentando Tinha batalha Eu tô na vida Pode vir que eu vou lutar Ah, 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 ah Eu tô cuidando Eu tô gravando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te rodando Tô te rodando Tô te rodando Tô te rodando Eu tô gravando Tô te rodando Tô te rodando Tô te rodando Tô te rodando Eu tô gravando Eu tô gravando Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Glória a Deus!